O que é que é muito bom? Só porque é uma favela, não precisa ter preconceito com ninguém, não. O que você gostaria que fosse mudado? Essas violências que os povos fazem. Cerca de um bilhão de pessoas vivem em comunidades pobres espalhadas pelo mundo. As favelas, como são chamadas, surgem como reflexo da desigualdade social e do crescimento desordenado das cidades. Quando eu cheguei aqui, faz mais ou menos uns 35 anos. Não tinha casa, só tinha cinco casas nessa comunidade. Cinco casinhas de taipa, nada de tijolo, só de taipa. Era só paú. A frente da minha casa aqui era um paú. Para trás também era paú. Paú é só mato. Só mato. E lama. Lama, pronto. Mato e lama, né? Quando eu cheguei aqui, para morar aqui há 20 anos atrás, a estrutura era menos. Não tinha calçamento. As casas eram menos estruturadas. Aí daí as pessoas foram se aldecando. Hoje também, assim, estruturado mais um pouco. Sua casa era assim do jeito que ela é atualmente? Não. Minha casa era menos, menos estrutura pequena. Mas era assim, já de concreto, tijolo? Já, já era. Só fiz mais uma reforma, aumentei mais os vãos. Aí, bem, tá. Melhor do criança. E como foi criar seus filhos numa favela, numa comunidade assim? Ai, meus filhos foram criados bons demais, bons demais. Criei meus filhos aqui, graças a Deus, não tenho o que dizer. É tanto que hoje são todos homens, né? Graças a Deus. Estudaram, aqui estudava. Só não terminaram os estudos, né? Porque não quiseram, né? Quando vim, já era, já estava com a família completa, que era um eu, e mais quatro filhos e o esposo. O menor, que era o mais novo, tinha dois anos. E o mais velho, tinha dez anos. Aí daí foram crescendo. Tinha muitas crianças na idade dele, foram crescendo também junto. Estudaram, né? Trabalhei muito. Aí, bem, daí na época não tinha hoje, como assim, uma facilidade mais, né? Que os pobres tinham aquela chance de ir na faculdade. Aí eles não conseguiram entrar na faculdade. Mas, mesmo assim, eles com o estudo pouco que tem, pegaram profissão de motorista, né? Também assim, aí hoje são tudo grandes. Aí construíram famílias. E já vem, vem já para sobreviver. O acesso à educação de qualidade é uma realidade distante para as mais de quatro milhões de crianças que moram em favelas no Brasil. No país, 55% das crianças de oito e nove anos não sabem ler. Júnior, hoje com 27 anos, é uma exceção. Criado na favela, ele conseguiu entrar na universidade e é o primeiro, sendo morador do Buraco da Gia, a se formar no ensino superior. A vida toda eu estudei em escola pública. Aí, no fim do ensino médio, eu consegui, fiz alguns cursos em outros lugares, mas nada que eu fui adiante. Depois eu consegui entrar na universidade. Hoje eu posso dizer que eu sou de uma comunidade carente, carente de todo tipo de política, todo tipo de qualquer coisa que você imaginar. E eu consegui me formar e conseguir chegar na universidade federal, que é ainda mais difícil, e consegui me formar e hoje eu sou professor de educação física, formado. Como é que tu vê essa geração que está crescendo aí? Rapaz, é complicado, porque a gente olha eles e acaba se vendo neles, mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente teve uma mentalidade diferente da que eles têm hoje. A gente vê os meninos aqui, a maioria não gosta muito de ir para a escola, a gente vê eles só querem brincar de bola. E a gente não, a gente gostava de estudar, desde pequeno que a gente sempre estava na escola, né? Mas também falta incentivo de políticas públicas aqui na comunidade, porque a gente sabe que aqui é meio isolado. A escola aqui é precária, a escola aqui é precária, então a gente vê que tem que melhorar em todos os sentidos. Não sei como vai dentro de casa, mas fora de casa que a gente pode visualizar, a gente vê que é difícil. É porque queria saber onde estava você. Filipe, eu estou conversando. Não, calma, já foi... Vai me dizendo assim alguma coisa logo, para poder... Tu vai dizer quem são teus filhos, aí tu vai explicar direitinho como tu ia explicar agora. Aí eu vou fazer a pergunta, entendeu? A pergunta é que é difícil de eu responder, porque é complicado. Não, mas não dá para responder. Vai, começa a falar dos meninos. Quem são teus filhos? É, eu tenho três filhos. Tenho um do meu primeiro casamento, que é Pedro Henrique, e tenho Paulo e Guilherme, do meu segundo casamento. E moro aqui há mais de 20 anos. Gosto de morar aqui. Quais são as maiores dificuldades que você sente, assim, em criar seus filhos aqui na comunidade? Maior dificuldade, assim, não tem aqui, não tem algo de bom para nossas crianças, até para a gente mesmo, né? É uma comunidade muito carente de tudo. Era para ter aqui uma praça para as crianças brincar, tivesse uma creche para algumas crianças, que tem muitas mães que trabalham. Eu mesmo, tenho meu filho pequeno, não posso trabalhar no momento, porque também é muita dificuldade para achar uma creche. Apesar da violência ser muito grande, eu não deixo minhas crianças brincar na rua, porque eu tenho muito medo de sair. Colégio, estudo, é longe. Meu filho, meu Deus. Estudo ali em cima, coitado dele. Eles já foram a algum teatro, assistir alguma peça? Nunca fui. Ao cinema? Não tem nenhum incentivo? Não tem nenhum incentivo para nada aqui. Mas aqui, graças a Deus, até aqui eu estou sabendo educar eles, o pai dele também, que é Rafael, é padrasto de Pedro. Graças a Deus, sabe educar ele bastante bem também. A senhora interage comigo? Ah, é assim, é assim. Pois é. Pois é, é isso aí, Felipe. Então a gente não tem que se acomodar com as coisas da vida. Temos que buscar o melhor. Olhando para essa geração atual, essas crianças, as crianças aqui da comunidade, o que a senhora pensa, o que a senhora espera do futuro delas? A geração de hoje é um pouco diferente de quando eu cheguei aqui, há 20 anos atrás. Hoje tem mais facilidade para eles estudarem melhor, se educarem melhor. Já tem a oportunidade do Enem que eles se esforçarem bastante. Eles chegam lá. Então o que eu vejo hoje? Nessas crianças, o próprio futuro deles, são eles mesmos, buscarem, hein? As crianças de hoje, eu acho que pertencem a Deus. por mais que os pais e as mães lutem para ver se eles são uns filhos obedientes, uns filhos obedientes a pai e a mãe, estudiosos, mas muitos deles não querem nada com isso aí, não. Não querem nada. Vai sair para estudar, não vai estudar, dá trabalho às mães, as mães são chamadas para ir, para comparecer no colégio, brigou com um, brigou com uma professora. Eu esperava que todos daqui, não só meus filhos, tivessem um futuro melhor, brilhante, bonito, mas eu acho que continuar do jeito que a gente está aqui, nessa comunidade, eu acho que eles não têm futuro brilhante nenhum. Mas tu não perdeu as esperanças ainda? Não, nunca perdi a esperança, um dia a gente pode alcançar, mas Deus, primeiramente Deus, segundo, as autoridades para vir, dar um assistente a gente, tudo, porque a gente precisa muito. A Deus pertence, né, que eles for, que eles sejam obedientes aos pais dele, meus filhos, né, tudo, tá tudo criado, meus netos também, tudo criado, tenho bisnetos, mas não vivem comigo. Eu queria muito, muito mesmo que eles seguissem o futuro da gente, né, que eles conseguissem terminar os estudos deles, não entrassem em drogas, porque a gente sabe que aqui é bastante complicado, mas eu queria que eles seguissem esse futuro, de estudar, de tentar uma universidade, de tentar seguir uma profissão. Então a gente tem que batalhar mesmo, tem que ter que querer de verdade para conseguir. Tem que ter esperança que um dia chegue lá, busque seus sonhos, correr atrás, se forçar bastante, né, não se acomodar. De todos os que vivem nas favelas, as crianças são as mais afetadas, pois, além das dificuldades de moradia, educação e segurança, elas ainda têm que lidar com o preconceito. Para muitos, o fato de morar numa favela faz a pessoa menos importante que outra que tenha uma condição social de vida mais elevada. E isso acaba levando essa população à exclusão social. No entanto, as crianças enxergam as suas realidades com outros olhos. O que você acha de morar numa favela, Jonathan? É bom, é, tem espaço para brincar, fazer tapinha, jogar bola. Eu acho divertido, porque também eu tenho meus amigos e meus amigos. Mesmo que aqui seja uma favela, esse negócio é um livro. Eu acho bom ficar brincando de ir embora, de escolha, escolha, e ficar depois. Pedro, o que você acha de morar numa favela? Normal, que aqui eu me sinto segura, aqui, sempre eu moro aqui. Às vezes, né, às vezes acontece muita coisa, mas às vezes também é muito calmo aqui, e eu gosto daqui da minha comunidade e tudo. O que você mais gosta daqui? Brincar de bola, soltar pipa. O que eu mais gosto? Com as minhas amigas. O que eu mais gosto? É de jogar bola. De brincar, de soltar pipa, jogar videogame. De brincar também com as minhas amigas. Brincar com as minhas amigas. Soltar pipa, jogar bola. O que você menos gosta daqui? O que você menos gosta daqui? Só do rio, que não é muito ruim, que pode fazer mal pra alguém. Desse lixo, que fica jogando na rua, um bocado de coisa mata. Desse regras, que fica tirando de novo. Quando acontece alguma coisa ruim, quando faz tudo coisa ruim, entendeu? Que tipo de coisa ruim? Assaltos. Esses homens que ficam fazendo violência por aqui. O que você gostaria que fosse mudado na sua comunidade? Deixar o rio limpo, sem muita sujeira, nada. Só os peixes na dança. O rio daqui é sujo. Ter menos preconceito com os outros. Menos violências. Ajeitar o rio, prender o ladrão, tudo isso. Essas violências que o povo faz. E tiveram um mundo feliz. Vomito. Tempo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto